Oi! Esse é o canal Daniele de Biscuit. Inscrevam-se! Turbantura! Vamos ver, tá gravando já tarde. Bom dia, bom dia, gente! Já vim andando no pique, né? Sexto dia, uhul! Sexto dia. Gente, de manhã eu acordo, eu sempre acordo rouca, tá? Sexto dia, chegando aqui na quadra, tá? Vamos caminhar hoje. Vou tentar hoje 40 minutos novamente, tá bom? Olha, essa é a quadra que eu caminho, ela que fica perto da minha casa aqui. Algumas ruas à frente da minha casa, tá bom? Aí eu vou começar já, ó. Deixa eu colocar aqui minha água aqui. Vou começar caminhando pra aquecer, né? O corpo tava em repouso, estava dormindo. E aí a gente acorda e vai acordando também, né? O corpo aos pouquinhos, né, gente? Sem pressa, sem desespero. A gente vai, ó. Hoje o sol, gente, tá, ó, do jeito que eu gosto. Ai, eu amo sol, gente. Eu gosto. Tem gente que não gosta, né? Gosta mais do frio, mas... Eu prefiro o sol. Olha que delícia que tá, gente. Então eu já vou começando aqui o nosso sexto dia. Nosso desafio. Seca, Dani. Seca, turbantura. Ficou escuro. Aqui. Seca, Dani. Seca, turbantura. Nesse desafio, eu tenho aprendido que... Na caminhada. Se você olha pra direita. Olha pra esquerda. Sabe os comentários das pessoas? Será que você vai conseguir? Ei, mimimi. mim. Ah não, você sempre foi gorda. O que aconteceu agora? Se você ficar olhando pra isso, pras críticas, sabe? As coisas que querem te tirar do seu foco, do teu objetivo, vai dar ruim. Então, pra frente. Pra frente que se anda. Pra frente. Sempre pra frente. Deixa falar. Deixa criticar. Quem tem boca, vai falar. Vai criticar. Vai reclamar. Ouça. Somente aqueles que te incentivam, sabe? Que te colocam pra frente. Que te impulsionam. Sabe? Escuro. Ficou escurecido. Ah, faltou. Dê confiança pra essas pessoas. Que isso não são pessoas, né? São tesouros. Pessoas assim, que te motivam. Que te incentivam. Te colocam pra frente. São pessoas. São tesouros. São tesouros. Não são pessoas, não. São uns tesouros. Isso sim. Então, vai pra frente. Não desiste, não. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Primeiro, falar e caminhar é bem complicado. Então, ó. Silêncio. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Outra coisa. Eu vou falar pra vocês um segredo. No quinto dia desse desafio, eu pensei em desistir, tá bom? É. Ai, que vontade de tomar um cafezinho com açúcar. Não é? Espero que escurece. Aqui. Me deu vontade de tomar um cafezinho com açúcar, com pão, com manteiga. Falei, não. Não. Tive que dar um grito dentro de casa. Tive que gritar. Não, Daniele. Não. Bebi água. Bebe água. Bebe água. Você não tá com fome, não, Daniele. Você não quer pão, não. Não. Terminando aqui a caminhada de hoje. Tá bom? Água, gente. Água, 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 água. Hoje a minha água tá com uma raspinha de gengibre e duas rodelas de limão saborizadas. Então, hoje eu fiz 40 minutos, tá? Como eu havia dito, eu estou no meu sexto dia de jejum intermitente. Tá bom? A minha janela agora está fechada. Escureceu de novo. Isso. A minha janela tá fechada. Não posso me alimentar agora. Só vou quebrar esse jejum meio dia. Tá? Ui. E é isso aí, gente. Fecho por aqui a caminhada, tá bom? Que Deus a todos se abençoe, se hidrate, se ame, se cuide. Cheguei, gente, em casa. Olha. Vim mostrar pra vocês. Olha. Olha, olha quanto suor. Olha, 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 olha. Isso quer dizer que vocês têm que repor, tá, gente? Bastante água, muita água. dois litros por dia, três litros. Quanto você aguentar. Bota um de biquinho, né? Pra não forçar também. Tá bom? Agora eu vou tomar um café. Café puro, sem açúcar. Tá bom? Se inscreva no meu canal, gente. Deixa aí seu like. Me acompanha aí nesse desafio. Seca a Dani. Seca a turbantuda. Tá bom? Que Deus a todos abençoe. E eu ainda vou continuar postando aqui, tá? Esse meu desafio. Vou postar também os meus cardápios, né? Minhas refeições. É... Lembrando que o jejum intermitente que eu estou fazendo é o de 16 por 8. Tá bom? 16 horas de jejum e 8 horas que eu tenho pra me alimentar. Mas não de besteira, tá, gente? Nada de doce. Nada de muito sal. É... Nada de besteira. Salgadinhos. Sabe carboidrato? Uou! Low carb. Total. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Desculpa aí, tá? Eu sou palhaça. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, gostaram? Então não esquece de deixar seu like, 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 lá. Até a próxima, gente. Um beijo.